Olá meus amores, meu nome é Bia, seja bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você é novo aqui, se inscreve já e ativa as notificações. Todo dia tem vídeo novo para você maratonar. Já comecei esse dia aqui pessoal, tirando algumas roupinhas do varal e estendendo outras para secar logo e depois as que tiverem já secas, eu já vou tirando, porque como o meu varalzinho ainda é pequeno, aí eu tiro umas e já vou colocando logo outras para não ficar aquele acúmulo de roupas. Ainda hoje, nesse vídeo, a gente vai assistir o primeiro jogo do Brasil na Copa e vocês vão amar! Gente, eu tô aqui preparando a picanha e vou mostrar para vocês como que eu faço. Ó, aqui tem 500ml de água, certo? Tá assim, branquinho, porque eu botei um pouquinho de leite, mas se fizer só com água também sai bom, viu? É porque eu gosto de misturar água nas coisas. Eu gosto de misturar é leite, na verdade, na picanha. Aí, ó, só uma pitadinha de sal, tá? Aqui, ó, na água de 500ml ou leite de 500ml. Você que sabe aí, água ou leite vai acabar ficando no mesmo, tá? Só que o gosto apura mais, né, no leite. Uma colherzinha assim, ó, de açúcar, tá? Mistura. E aí, você vem aqui, ó, para a massa da farinha de trigo, tá? Essa daqui não tem fermento. E aí, você vai colocando, né, para engrossar. E vai mexendo. Assim, ó, galera. Mexi bastante e aí fica assim, ó, com essa aparência, ó. Tipo um mingauzinho. Quando tiver assim, nessa consistência, no estilo mingau, aí você passa um fiozinho de óleo na taxa ou caçarola, seja como você chama aí, né? Frigideira, né? Na sua cidade, porque cada cidade tem um nome, né? E aí, você passa um fiozinho de óleo na frigideira. Ou, se você preferir, pode ser uma colherzinha de manteiga. E aí, você despeja. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Gente, já botei o fiozinho de óleo aqui, né? O café tá aqui. E já botei aqui. Tá só esquentando um pouquinho o óleo. E aí, eu vou despejar aqui, fazer um círculozinho, né? Vou despejando assim e vai fazendo um círculo aqui. Já tá quentinho. Vou botar aqui para vocês verem, ó. Tá aí, né? Aí, tá assim. Eu espero esquentar a parte de baixo. Depois, eu viro, né? Para poder esquentar, para poder assar a parte de cima. Olha, gente, que linda que tá. Tá vendo, ó? Já dourou bastante. Aí, já tá dourando ao outro lado. E aí, eu já vou tirar ela e botando aqui no prato. Mostro para vocês como ficou. Mas, já dá para ver aí, né? Olha, gente. Tá assim, ó. Ficou ótima. E aqui, já tem mais. E já botei o fiozinho de óleo. E já vou vir aqui, ó. De novo. É, né? Já vou colocar de novo, fazer mais uma. Ó. Ficou ótima. E o café já tá pronto. E passei lá na casa da minha mamis. E aí, eu peguei essa caixinha aqui, ó. De carregador. Vazia, sem o carregador. E peguei também esse papel de presente aqui dourado. Que eu comprei ele, mas eu tinha deixado lá na casa da mãe. Pra que é que eu peguei a caixa e o papel de presente? Porque eu tô pensando em fazer uns presentezinhos de mentira. Como enfeite. Como decoração aqui da casa. Pra o mês de dezembro. Que é o período do Natal. Eu quero passar o mês de dezembro com a casa decorada no... Decorada pra o tema, né? Que é Natal. E aí, eu tô colecionando algumas caixinhas, né? Assim, vazias. Vou embrulhar com o papel de presente. E vou botar como parte da decoração aqui na casa. Quando, provavelmente, eu vou começar a montar só em dezembro. Tipo, dia 1º de dezembro. Quando eu começar a montar, fazer as decorações, fazer os presentinhos, as coisinhas. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. A gente ainda tá em novembro. Então, eu não vou fazer isso agora. Vou fazendo as outras coisas da rotina aqui da casa. Mas, quando for em dezembro, a gente começa aí. Eu já começo a dar dicas. Já vou começar a mostrar pra vocês como é que eu faço. As lembrancinhas, as coisas, tudo aqui, né? A minha brunzinha do Brasil. E aí, eu tô aqui comendo. Ficar assim aí, assistindo o jogo. E aí, eu tô aqui comendo. E aí, eu tô aqui comendo. Boa, vamos finalmente. Boa, estava demorando. Estou falando da Tireira, o que jogado do Neymar? O que é isso? No início, vai ter de perder uma baita defesa do ganho da série, mas não tem de ser. Boa. Se vai colocar a Tireira, não foi. Boa, viu? Boa, Tireira. Espetacular. Isso é Brasil. Antes de respeitar o futebol preto, a campeão do mundo. Juninho. E tapa do Richardson. Começa com a recuperação do Casemiro, se não me engano. O Brasil consegue evitar um contra-ataque. Quando o Vinícius lenta a bola para o Richardson, ele tenta fazer um domínio para frente. Esse foi o vlog, espero que vocês tenham gostado. Curta e comente coisas positivas aqui no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com o grupo da família, grupo de amics, grupo da faculdade, nos grupos, para ajudar o pessoal a engajar mais e mais aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí